Agora você vai aprender sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Muito bem, para a gente aprender essa lei, a gente tem que fazer um raciocínio prático, para ficar mais fácil depois entender as variáveis. Então vem comigo, a gente vai ter três grandezas físicas. Dá uma olhadinha aqui, aceleração, massa e força. Lembrando que grandeza física é tudo que eu posso medir. Muito bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa caixa que tem uma massa M, que massa que é essa? Não interessa, é uma massa M, pode ser um quilo, dois quilos, três quilos, eu vou chamar de M, certo? E vou aplicar uma força F. Observe o que acontece, quando eu aplico uma força F, ela muda o seu estado de movimento, ela muda o estado de repouso que ela está, ela ganha uma velocidade, ou seja, ela adquire uma aceleração. Tranquilo? Muito bem. Agora, vou trazer a caixa aqui de volta, vou pegar uma outra caixa, e ela tem também uma massa M. Então, M mais M, 2M. Muito bem. Agora, se eu aplicar a mesma força, o que acontece com a aceleração? Ela diminui pela metade. A aceleração vai ser A sobre 2, certo? Ou seja, existe uma relação diretamente proporcional entre força, massa e aceleração. A gente vai ver isso daí com mais calma agora. Então, olhando para a fórmula, eu gosto de chamar ela de Física Meu Amor. Porque, enfim, usa também que é legal. Mas vamos lá. O F é a força, dada em newtons, o M é a massa, dada em quilogramas, e o A, a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Isso dentro do sistema internacional. Então, o que a gente viu nas caixinhas, basicamente o que é? É que a força é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Então, se a massa aumenta, a força continua a mesma, a aceleração diminui. Agora, se a massa aumenta e você consegue aumentar a força proporcionalmente, a aceleração fica constante. Então, tem uma frase bem interessante. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante que atua sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Então, essa frase está querendo dizer mais ou menos o que eu falei aqui para vocês. Essa relação de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Vamos resolver uns exercícios? Observe essa imagem aqui. Temos o nosso ajudante puxando um bloquinho e esse bloquinho sente uma força de 20 N, certo? Esse bloquinho está sendo puxado em um lugar totalmente plano e a corda é paralela com a superfície. Tranquilo? E aí, eu quero saber qual é o módulo, qual é a direção, qual é o sentido. Vocês devem estar lembrados da aula de vetores que a gente discutiu isso. Quem não assistiu, tem no card ali, é só dar uma olhadinha. Mas vamos lá. Então, a força é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Então, se a gente fosse pegar aqui qual é o módulo, qual é a direção, qual é o sentido, seria da seguinte maneira. O módulo é de 20 N, o tamanho da força, a direção é na horizontal e o sentido é para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vamos para mais um exercício. Agora, vamos para o exemplo 2. Então, vamos lá. Vamos imaginar esses dois blocos aqui. Estão suspensos no espaço, a massa deles é de exatos 5 kg e eu quero saber a aceleração que tem nesses blocos aqui. Então, imagina que aqui você tem um bloco, uma força de 62 N para a direita e de 22 N para a esquerda, a direção delas é horizontal, certo? Como se fossem dois cachorrinhos puxando um pedacinho de carne, por assim dizer, a gente pode pensar assim, certo? Bem, como é que a gente calcula esse negócio aqui? Vamos fazer junto. Vem comigo. Força resultante. Quais forças estão atuando nesse corpo? Nessa perspectiva, você vai ter uma força de 62 N para a direita e uma força de 22 N para a esquerda. Então, se eu usar um sistema de referência, vou colocar ele aqui em cima, para a direita positivo e para a esquerda negativo, então esse cara aqui é positivo e esse cara aqui é negativo. 62 menos 22, 40. Então, isso aqui vai dar 40 N. Agora, acabou. Agora, o faz e me abraça. Vamos lá. pego física, meu amor. Sem medo de ser feliz e substituir. Vamos aqui. 40 que é a força. A massa é 5. Aí você vai ter a aceleração. E se eu terminar essa continha, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Muito bem. Então, a aceleração desse bloco aqui vai ser 40 dividido por 5. que vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Fácil ou difícil? Espero que seja, espero que você tenha dito que é fácil. Agora, vem para cá. agora, nesse caso aqui, o bloco, ele está na vertical. Então, se ele está na vertical, eu vou usar meu sistema de referência positivo para cima, negativo para baixo. Igual um plano cartesiano. Certo? Vamos lá, então. Quais forças estão atuando nesse bloco aqui na vertical? você vai ter o 10, que é positivo, e o 7,5 que é negativo, que ele está para baixo. Certo? Se eu fizer 10 menos 7,5, vai dar 2,5 newtons. Muito bem. Agora, mais uma vez, faz me abraça. Muito simples, né? Pega lá, física, meu amor, sem medo de ser feliz, e substituir. No lugar do F, coloca 2,5 e a massa coloca 5 vezes a aceleração. o 5 está multiplicando, passa o que? Dividindo. Então, se a gente fizer essa continha, a aceleração vai ficar igual a 2,5. Ah, mas eu não sei dividir o número com vírgula. Você pode multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo? Fica mais fácil. Pode fazer direto também, você que sabe. Então, aqui vai dar 25 dividido por 50. No fundo, isso daqui é a metade, né? 25 é a metade de 50. Então, se eu dividir esse cara aqui, vai dar 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos destacar aqui a nossa resposta. direta. Então, o que nós vimos? Falamos da lei de Newton, a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. Eu expliquei para vocês a questão das grandezas direta e inversamente proporcional da massa e da aceleração dessa relação. Se uma aumenta, a outra vai diminuir mantendo a força constante. Resolvi alguns exemplos. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para a notificação. E eu fui.